Foi preso aqui em Goiânia um dos envolvidos na morte do cliente de um bar na cidade de Itumbiara durante uma briga. A polícia ainda busca por outros suspeitos. A prisão de João Carlos Guimarães Rodrigues foi feita no setor Urias Magalhães, aqui em Goiânia. De acordo com informações dos policiais civis do grupo de investigação de homicídios de Itumbiara, o suspeito, ao perceber a chegada da polícia, pulou do segundo andar, não se machucou e acabou preso. Esse homem vinha sendo procurado pela polícia por suspeita de integrar um grupo de amigos que se desentenderam com a vítima num bar, no início desse ano, na cidade de Itumbiara. Na época, eles estavam sentados próximos à vítima e tiveram um desentendimento porque se esbarraram ali no momento. Uma briga foi iniciada e uma arma foi buscada. E a partir daí, o crime foi praticado. Essas imagens aqui mostram o momento em que um dos suspeitos entrega um revólver ao amigo. Depois, ele se direciona até a vítima no bar, discutem novamente e atira a queima-roupa. Agora, a polícia procura por esses outros dois suspeitos, Levi Ribeiro da Cruz Neto e Igor Rodrigues Bonicontro. Denúncias no 197 da Polícia Civil. Então, eu crio. E aí